Olá, hoje trago-vos os favoritos de Julho e Agosto e vou começar pelo banho. Começo por este shampoo aqui de Fructis, que é recente, o Pure Non-Stop. Este é de pepino, também tenho o de água de coco, acho que é sim, e gosto imenso, mas este é o que tenho utilizado mais, como vocês podem ver já vai por aqui. É para cabelos oleosos, que é o caso do meu, o meu tem raiz oleosa, e eu o tenho utilizado já há bastante tempo e gosto muito, porque é um shampoo que realmente faz com que o cabelo fique fresco e lavado, limpo, aquela sensação de que o excesso de oleosidade, ou que a oleosidade mesmo foi eliminada naquele momento e dá ar de purificação. E gosto mesmo imenso dele e recomendo. Depois, ainda no banho, tenho usado este gel de duches, Dave Rocher, este novo conceito, I Love My Planet, que saiu recentemente, que é coisa de dois meses. A marca enviou-me três gays, enviou-me este e mais dois, sinceramente não me recordo o que são os outros, mas lembro-me de que este era o meu favorito. O conceito é a embalagem mais pequena, portanto, menos poluição, menos para reciclar, menos para poluir. E este gel é bastante concentrado, como vocês podem ver. Eu abano a embalagem e isto parece gelatina, quase. E, segundo o que eles dizem, estes 100 ml dão perfeitamente para 40 duches, 40 lavagens, 40 banhos, como quiserem. Realmente, eu estou a utilizá-lo desde que o recebi, há coisa de que é um mês e meio, dois meses, e ele ainda vai por aqui porque basta apenas quase uma noz muito, muito, muito pequenina, uma gotinha para lavar bem todo o corpo e para sentirmos mesmo aquela sensação de pele fresca e lavada. Gosto muito e eu, sinceramente, não estou a contabilizar se são 40 duches, 40 banhos, mas a verdade é que já estou a utilizá-lo há bastante tempo e ele ainda tem mais de metade. Mais de metade. Depois, eu não me tenho maquilhado porque está um calor desgraçado e recentemente estive de férias num sítio onde havia temperaturas de 50 graus úmidos, que é simplesmente horrível. O que é que eu utilizei mais? Depois, utilizei este protetor solar facial, que vocês já estão fartos de ver aqui, que é do Boticário, é o 50. A embalagem agora, sim, o fato da percepção é o 50. A embalagem não é esta agora, mas este é o que eu tenho, está a acabar, já tem ali outro. E utilizei isto todos os dias, porque o calor era muito, o sol queimava realmente. E gosto muito deste produto e recomendo. E até acho que nós devíamos utilizar isto o ano inteiro. O quanto já me falo, porque eu não utilizo protetor solar o ano inteiro. Mas devíamos usar. E antes do protetor, usei este creme, que é o que eu estou a aplicar agora, a vitamina C da The Body Shop, que já tem algum tempo e eu tenho que terminar com estas embalagens que estão para aqui abertas. Este tem, em fato, o de proteção solar 30, que para mim não chega, é muito pouco. Portanto, utilize-se sempre a seguir do Boticário, de 50. Eu gosto muito do cheirinho deste creme e portou-se bastante bem naquele calor abrasador. Vocês não imaginam que é 50 graus com umidade a 100%. É tenebroso. O calor seco é muito, 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 muito melhor do que o calor úmido. E também eu aplicava isto de manhã antes de sair e acho que foi um produto que se portou bastante bem durante o dia. Depois, como eu vos digo, não me tenho maquilhado. Nas férias, aliás, acho que nem me dava vontade de maquilhar e também onde eu estive não dava para maquilhar, a não ser que derrete-se tudo e mais alguma coisa. Mas quando me maquilho agora, para ir a algum lado especial, aqui em Portugal ou aqui em casa, eu utilizo esta base do Boticário, esta base mineral, cujas letras já desapareceram, mas é uma base mineral. Eu queria saber onde é que está aqui o tom, mas acho que o tom também já desapareceu, porque não o vejo. Mas é uma base mineral que é perfeita para os dias de calor. Tenho este pincel aplicador e vocês têm aqui o produto. Ano após ano utilizo esta base e gosto mesmo muito para os dias de calor. Depois, tenho utilizado, e mais uma vez, porque está a calor, este fixador, está à procura do nome em português. Este fixador de maquilhagem da Urban Decay, eu acho que ajuda bastante a prolongar a sensação de maquilhagem ao longo do dia. E realmente é um produto que eu gosto imenso. Vocês não conseguem ver, mas ele ainda nem é meio vai. Eu já tenho isto há muito tempo, parece que não se gasta. É incrível. Depois, tenho usado uma máscara que eu gosto imenso, que é esta, a Mega Volume da L'Oreal. Eu detesto quando o Continente vende estas máscaras com fita cola, como vocês podem ver aqui, porque depois fica sempre a marca. É horrível. Mas eu gosto muito desta máscara. Acho espetacular. Eu vou-vos mostrar o pincel. E é boa tanto para o dia-a-dia, como também para uma saída em que temos que caprichar um bocadinho mais no look. Mas gosto mesmo muito, apanha as botanas todas e podemos construir o grau de volume que queremos. Por fim, tenho utilizado também este batão, que para mim é o must-have, aliás, já é o segundo que eu compro, que é o que vocês já estão fartos de ver, que é o Please Me, da MAC. Ele já vai aqui, por este andar vou pôr o terceiro. É um batom que para mim tanto dá para o dia, como para a noite, como para o que vocês quiserem. E realmente recomendo. Pelo menos nas branquinhas ficou muito bem e acredito que nas morenas também. Estes foram os meus favoritos de agosto e... de julho e agosto. E até uma próxima.